E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o seu like pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Bravo demais, mano, inspirada, maçã no geral, no flow perfeito, rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho. Quando você tá se olhando dentro do espelho, não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá, enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou na palestra de roda, alguém pega o joio, trigo, óleo e amassa, que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Sabe que o mundo sempre faz a barra, o CHP esquecendo o palco que eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando, e se no processo, na verdade fala de nacional de todo o próximo ano. Os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens Brasil, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, todos os homens. Pois enquanto eu vou ser com o chique, me vendo como inimigo, mano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo, já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada, a parada. É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa equipada Com possessão No frio eu sou espectro Cê não me mapa Tô no V-Fire e cê é espectador Então, mano é um fato Tudo passando de cara Ele não me matou Porque tava de quatro Carmo é um capital Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Com o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora Eu vou seguir com o Gama O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu vou vender minha alma Cê pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois é tipo um quadro de basquinha Me mata, me revive Minha alma é neste mapa Mano, o que se importa Eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou Que o valor não vale nada Não tenho preço É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é roleplay da minha derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro Capa do incapaz Desmente no estrito Mas agora não é o estado Capa de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Recuite Não seguir Não seguir disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra ser MC Vira bloguense Chora na sua derrota Lá para os seus nickmores E volta Volta para o foco Volta para o foco Que o foco não sonhou Então volta pra câmera Meu foco é no hip-hop Mas além do foco Da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés E os olhos são piscaleiros Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou piscaleiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E volta que meu time é outro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual Bugs e clips Mas o do 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 dominando mano Fanta seus beats Ocava de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no crente com o bicho Então só volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit De vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat E mano não é brancheira Faz a linha emicida Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira E coisa agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na copa Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora Amigão me banca e anda Mas o do é só tentação Esse cara que tenta Mas não consegue ser bom na apresentação Você só bate Tudo rebate Com o que bate no empate Enquanto eu sou massa na pista Você carrinho de bate-bate Você fica ou você volta Isso é bate-bota Ou você que espera ou você pensa Sabe que agora tudo é tipo A arma que tá assim me faz a sensação Fica propensa Eu não fechei no flow Cê bateu a mão Mas sabe que agora o barrito para Ou Manda até enrolar Mas a mão bate igual a sua Mas não é só cara É Mano Só que você não entende Eu porto o porte É X tentação Só que aquele Tenta sorte Porque esse show É Montando Vim É Se mais Do Vim É Você sabe que vai perder Nem é PTK Hoje o que te bate é o Patrick Tem um mais dois Versos Tipo Rick e Maury Mano Eu controlo o todo E eu uno o verso É Expo Mano Mandando nesse momento Tipo Rick e Maury Te mato em cinco dimensões E apago sua linha do tempo Ele falou que é tipo Tentação Mas acabo com sua vida Quem é bom De verdade Não precisa de mais De uma tentativa Eu sou o Rick e Morde Mas agora você repete Eu sou o Dragon Ball Tudo mais forte Do Universo 7 Ex Tentação Tô tipo achante Mano Esse é o dance Você não entendeu Nessa música Você tá mais para a last chance Por que não entende Acha que é só ficar no rima Dança e dance Só que mano é tipo Desse track Você não entende Drake e Josh Então pense Eu sou o Drake e Josh Cê nem ai Carly Mas agora cê não tá comigo Eu não sou ex Tentação Mas eu te bato Sem chamar meus amigos Siga amigo Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando Da surra passada Eu olho pra minha mãe Doar até um tchauzinho De novo o CH Vai lá em casa chorar E ficar sozinho Como é que eu perdi de novo Me dá uma dica mano Eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade Pois passa o tempo Muda a rima Mas a rima não muda É a mesma continuidade Eu sempre ganhando Tia 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 Repetindo O povo gritando O povo aplaudindo O povo chorando E CH também Outra batalha que treinou E não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora Mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda Mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço Que você lembrar Vem seus dragões Pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então veste seus oito cordões Ei Rima de outra batalha Já sabia que isso Que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor Tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Ei Você rima Remeter no passado Fiz tua história De fracassado Mais rápida que esforçado Então Fiz ser conhecido Como um bom perdedor Então te bato de novo Isso é pelo amor Porque eu sei Quanto você pode O quanto você é foda Mas sempre te boto No chinelo Quando é na roda Pois enquanto Você pode Você não é capaz Tomando pau até hoje Eu sei que você pode mais Ele é meu aliado Demorou Pode ser um legado De um fracassado Esse cara que corre perigo Vai pra SP E cai no Santa Cruz Depois você fala comigo Vai falar Nossa também Eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave vai adiante Roda no DF No RJ E leva o trato Roda no DF RJ pode crer Mas eu fiz em uma semana Você demorou 4 meses Pra fazer Esse cara aqui Só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei Mas fiz com excelência Então liga pra tu Por que você é conhecido Como o cara Que só perde pro Dudu Depois que você tá treinando Eu tenho junto na mão Não, não Suave Deixa eu te explicar Agora uma parada aqui Eu tenho que contrariar Eu vou explicar Como que é conhecido o CH Dudu foi pro nacional Mas era pra ele Tá lá Mas não consigo Passar Então por que não dá O que é o que? Que é o que? Que que acha Que que quer Que é por que Que você tá rimando Falando que o cara É tão wiki Se dou uma batalha Ganhei até duas vezes Que eu tenho os anos Que que é bom? Tá? Mas você não reparou Que resposta De bosta Tudo tá com bolso Cheio de dinheiro Até me pisou Então Passou a filha Tá muito sorte Tô voltando pro meu nó Que é razão Eu sou otário Falo que é só Me dá fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Você é maciadora Lá de fundiário Viro de seis alas Dono desse cara Sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende Rap e corre nas minhas artérias Você tá ligado Mano, cada me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá No mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser ele Depois vão dizer que eu errei Mas aí mano Você não entende Como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que eu sei sei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você Tá querendo tirar sua Abandona de genin Se nem pro local Então me chama de senpai Ele falou que eu senti batalha Não fui eu Que se tem nome de amiguinho E o tal do rima Praça Então rapaziada Diz que foi um vídeo Reagindo às batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal E meu solo HD Tamo junto É nóis Falou